Música Opa, opa, olha a gente volta, não falei que era rápido? Caderninho na mão, voltamos! Iniciando nossa segunda aula de hoje, Matemática, EJA, etapa 5. Conteúdo, professor, na telinha. Hoje, nós estamos trabalhando, dando continuidade, reforçando e apresentando para vocês os principais processos para resolver uma equação do segundo grau. Só que a gente está dando, professor, alternativas de resolução, sem falar nos bisus. Se a gente sabe observar bem, analisar bem os coeficientes de uma equação do segundo grau, na sua grande maioria, não há necessidade de conta alguma. Eu disse isso agora há pouco, no slide anterior, que nós finalizamos uma equação, mas ali teve conta. O senhor teve que calcular a soma, o senhor teve que calcular o produto das raízes. Professor, digo uma coisa, dava para ter feito sem conta nenhuma? Dava. É isso que eu vou mostrar para vocês. Nós estávamos resolvendo esta equação do segundo grau, professor. Tínhamos x² menos 4x, que é igual a zero. Não era esta equação que nós acabamos de resolver? Resolvemos a equação por Bhaskara, resolvemos esta mesma equação pelo Girard, e agora a gente vai fazer só de cabeça. Como assim, professor? Primeiro, que tipo de equação é esta? Quando eu pergunto que tipo, ela é completa ou ela é incompleta? Professor, esta equação aqui, ela é uma equação incompleta, professor. Ela é incompleta de que tipo, professor? Ela é incompleta do tipo Ax² mais Bx, que é igual a zero. Então, o que a gente tem para te afirmar aqui? Só ajeita esse A que ficou grande. Ficou desproporcional. Pronto. Ax² mais Bx. Toda vez que a equação do segundo grau que você estiver analisando for do tipo Ax² mais Bx, professor, eu posso afirmar que uma das raízes já é zero. Primeira coisa. Professor, qualquer equação do segundo grau incompleta do tipo Ax² mais Bx, eu já posso dizer que é zero. Vou já te dar outro exemplo. Segunda coisa. Se o A, preste atenção, se o A desta equação for 1, se o A for 1, você já pode dizer, professor, que a outra solução, professor, é o oposto do B. Professor, então, espera aí. Nessa equação aqui, pelo que eu estou vendo, o A, professor, vale 1, não é, professor? O A, deixa eu trocar até a cor da canetinha, para ficar bem visível para vocês. Aqui, professor. O A vale 1, e o B, professor, vale, olha o B. O B vale menos 4, professor. Então, o que é que eu quero que você aprenda? Se essa equação do segundo grau que nós estamos analisando for uma equação do segundo grau incompleta, do tipo AX2 mais BX, você já pode afirmar que uma das soluções é zero. E a outra solução é o oposto do teu B. O B, professor, não vale menos 4? É. O oposto de menos 4, professor, é exatamente 4. Acabou. Entenderam, não? Vou colocar outro exemplo para vocês. Se eu te desse a equação do segundo grau, X ao quadrado menos 7X, que é igual a zero. Eu já posso, olhando para ela, te dizer a resposta. Como, professor? Ela é incompleta do tipo AX2 mais BX? É, professor. Se ela é incompleta do tipo AX2 mais BX, eu já posso dizer que uma das soluções é zero. E a outra, professor, é o oposto do B. Oxe, o B não é menos 7? Então, o oposto de menos 7 é 7. Está aí, professor. Espera aí, professor. Quer dizer que se eu fosse fazer o Bhaskara, perder todo aquele tempo, calculando delta é igual a B ao quadrado menos 4C, achar o delta, depois aplicar X igual menos B, mais ou menos raiz do delta dividido por 2A, ia dar esse mesmo resultado? Ia dar esse mesmo resultado. Então, espera aí, professor. Isso aí só dá certo, professor, se ela for incompleta desse tipo e se o valor do A for 1. Se o valor do A for 1. Se o valor do A for 1, você já pode afirmar isso. Vou te dar outro exemplo. Se eu pedisse para você resolver a equação do segundo grau, X ao quadrado mais 3X igual a zero. Quem são as soluções desta equação? Ela é incompleta do tipo AX2 mais BX? É, professor. Então, eu já posso dizer de cara que o X' é zero. Espera aí, professor. Toda vez uma das soluções vai ser zero, quando ela for AX2 mais BX? É. E a outra solução, o oposto do B? O A é 1, não é? O A é 1, professor. Se o A é 1, o valor da outra solução é o oposto do B. O meu B aí é mais 3, professor. Se o meu B vale mais 3, o oposto de mais 3 é menos 3. Gostaram do BZU? BZU é bacana. Ajuda a gente a chegar mais rápido no resultado. Isso, Gabriel. É sempre o oposto do B. Se o B ali é 3 positivo, o oposto de 3 positivo menos 3. Acabou. Entenderam? Tá, professor. Tinha a letra C ainda. Tinha a letra C que a gente estava resolvendo. Tá aqui a letra C. Também temos uma equação do segundo grau incompleta aí, professor. Ela é incompleta essa daí. Só que ela não é incompleta igual àquela anterior, que a gente fez agora há pouco. Lá, professor, era incompleta do tipo AX2 mais BX. Essa daí é incompleta do tipo AX2 mais C. Nessa aqui eu estou vendo A. E eu estou vendo C. Eu não estou vendo B. Se eu não estou vendo B, nesse caso, professor, faltou, não é, o B? É incompleta. O B vale zero. Mas, peraí, professor. Se a gente vai resolver esta equação, independente do processo resolutivo, a primeira coisa que nós devemos fazer é verificar a possibilidade de simplificação. É, professor? É. Tipo, 5X2 menos 125, eu acho que dá para simplificar, professor, por 5. Então, por mais que eu diga, faz por Bhaskara, professor. Eu posso tentar simplificar antes? Pode, não. Deve, professor. Então, a gente ia pegar primeiro, ia dividir ela todinha por 5, professor. Se eu dividir esta equação por 5, nós vamos ter uma nova equação. Qual seria a nova equação? 5 dividido por 5 dá 1, vai ficar x² menos 125 por 5 dá 25, que é igual a zero. Professor, se nós vamos fazer por Bhaskara, que é esse tipo aqui, professor, esse aqui eu não faço por Bhaskara jamais. Jamais. Por quê, professor? Só vai gastar tempo. Fora que eu ainda corro o risco de errar, porque tem um monte de conta. Como é que faz esse tipo? Vou já mostrar para vocês. Mas, como a gente já botou lá o Bhaskara, vamos fazer por Bhaskara. Professor, por Bhaskara, a gente tem que achar o A, o B e o C. O A nessa equação é 1, o B nessa equação é zero e o C nessa equação é menos 25. Até aí, tudo bem? Reconhecimento de coeficientes. Prof, para resolver para o Bhaskara, o senhor vai primeiro calcular o delta, professor. eu sei que o delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vou substituir os coeficientes. Nosso delta vai ser igual a zero ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que eu vou botar dentro de um parêntese porque é negativo. resolvendo a conta. Delta é igual a zero. Aí tem que multiplicar menos 4 vezes 1 vezes menos 25. Professor, vai dar mais 4 vezes 1, 4. Vai dar menos 4, menos 4 vezes menos 25. Vai dar mais 100. Fazendo o jogo de sinal, vai ficar positivo. Nosso delta, professor, deu 100. Raiz desse delta, raiz desse 100 vale 10. Achei a raiz do delta. Agora, a gente vai para o Bhaskara. Está vendo aí? Não é difícil, mas é grande, é mais trabalhoso, gasta mais tempo. Professor Bhaskara, é x igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A. Vamos lá? Quem é o B? Zero, não é, professor? Então, vai ficar x é igual a menos o B, que é zero, não é, professor? Mais ou menos, professor, a raiz do delta, que eu encontrei lá, que é 10, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Professor, temos aqui aquelas duas possibilidades, né? x1, x2, mudei, né? Agora, agora há pouco eu estava botando só x' e x''. Tanto faz. Você não tem mais ou menos? Quer dizer que você vai fazer uma conta com mais e uma conta com menos. Por que o processo de Bhaskara, professor, me traz mais segurança? Porque é fácil você identificar os coeficientes, e o meu trabalho é só substituir nas duas fórmulas. Aplica a fórmula do delta, para depois aplicar a fórmula do Bhaskara. Professor, aquele menos zero, não tem menos zero, ele não é nem positivo nem negativo, professor. Fica zero mais 10, dividido por 2. Embaixo vai ficar zero menos 10, dividido por 2. Zero mais 10, professor, dá 10 sobre 2. O meu x1, professor, 10 dividido por 2 vai dar 5. E o outro, zero menos 10, dá menos 10, dividido por 2. A segunda solução deu menos 5. Resolvida esta equação C, professor, pelo método de Bhaskara. Você acertou todas? Ah, meu amigo, depois que pega a manha, Gabriel, faz uma velocidade, meu amigo, e não erra, não. Alguns alunos ainda dizem para mim, professor, eu acho muito difícil. Você tem que colocar para mim que parte você não entendeu. Não adianta você estar aí sentadinho. Ah, professor, é muito difícil assistir pela TV, pelo celular. Eu acho mais complicado de entender. Aí eu vou e faço a pergunta. A que aula é ao vivo? Quantas vezes você me perguntou a sua dúvida? Não estou vendo dúvidas. Então, não adianta você ficar sozinho aí só pensando, ah, é difícil, é aquilo. Eu vou e te perguntar. Você perguntou? Tem que perguntar, gente. Ah, não, professor, mas é porque a pergunta minha é tipo assim. É um negócio lá da conta, eu tenho vergonha de perguntar. Cara, se você não perguntar, como é que eu vou tirar a sua dúvida? Como é que eu vou adivinhar aqui? Não, professor, faz igual o Gihar. Adivinha a dúvida. Não, não é assim não, gente. É igual na sala de aula. Cara, se está com o tio lá, está com a tia assistindo a aula lá, você não entendeu? Fica com vergonha não, pergunte. Ah, professor, mas meu colega, ele fica olhando assim, ah, tu não sabe disso, deixa o cara para lá, pergunta, tira a tua dúvida. Tá bom? Mesma coisa aqui. Vamos nós, professor. Aqui foi o Báscara. Vou pegar ela e fazer pelo Gihar, que eu já acho melhor. Eu já acho melhor. É justamente isso. Você acredita, Gabriel, que eu estava numa aula, um dia desse, no finalzinho da aula, é que o aluno percebeu, oxe, professor, e a aula é ao vivo. Eu digo, é, menino, faz hora que eu te chamo a atenção aqui, marroia. Ou, professor, porra, agora eu vou perguntar, eu digo, olha só, agora que ele adivinhou o negócio. Já pensou aí, ó? Isso, Fábio. O Enem, o pessoal se espanta muito. Eu sei que vocês estão na EJ etapa 5, não é? Aí já fica com aquela projeção, com aquela preocupação. Meu Deus do céu, lá deve ser muito difícil aquele negócio. Não, gente. O Enem, ele quer o quê de você, aluno? Que você adquira competências e habilidades básicas de cada um dos conteúdos. Para você ter uma ideia, lá na questão do Enem, você tem dois caminhos para resolver. Você tem um caminho que vai te dar mais trabalho e você tem um caminho que vai ser mais prático, que é isso que a gente está tentando mostrar para vocês. Cabe a você escolher. Eu vou escolher o caminho mais difícil ou o caminho mais fácil? Professor, para mim, o mais fácil. Sempre que possível, o mais fácil. Então, uma questão dessa aqui. Foi muito difícil isso aqui? Mais ou menos, professor? Foi, não. Eu tinha que aprender duas fórmulas aqui, tinha que aplicar essa fórmula aqui, depois tinha que aplicar essa fórmula aqui. É um caminho para fazer? É. Tem outro? Tem, gente. Vou contar um segredo para vocês. Todos os conteúdos de matemática têm mais de uma forma para fazer. Tem não, professor? Tem. Hoje em dia, está mais fácil de vocês perceberem isso, gente. Na minha época, eu não tinha isso. Hoje, se você pegar o teu smartphone aqui, clicar no microfone, tu pergunta o que tu quiser, que vai aparecer uma gama de possibilidades para você. Você vai ter videoaula, você tem site, você tem blog, você tem lista de exercício, você tem um cara lá comentando, tem um cara dando um bisu. Ah, na minha época, se eu tivesse isso, meu amigo, tinha que pegar a minha bike, e até a Universidade Federal, na biblioteca, procurar um livro bom, que tivesse uma explicação mais ou menos razoável para me entender o assunto. Hoje em dia, você falou, eu quero saber isso. Já aparece. Eu peço, às vezes, não saber se utilizar de forma adequada dessas tecnologias. Marroia. Vamos lá. Professor, letra C foi. Responde a mesma letra C pelo Jirá, professor. Está aí o Jirá. Prof, 5x² menos 125x igual a zero. Prof, primeira coisa, independente da equação, vê se dá para resolver a equação, professor. Aliás, vê se dá para simplificar antes. Eu acho que dá. Cara, dá para dividir por 5. Só trocar aqui a corzinha da caneta. Fica mais bonitinho aí para vocês, mais visível. A vermelha é a que fica mais visível no smartphone. Professor, simplifica ela toda por 5. Para quê? Para quê? Para quê? Diminui minha conta, mano. Vamos lá. 5 dividido por 5, professor, vai ficar x² menos 125x5 vai dar 25, que é igual a zero. Prof, o Jirá, professor. Ele pede para o senhor calcular a soma e o produto das raízes, não é isso? O Jirá diz para mim que a soma das raízes é menos B sobre o A e o produto das raízes é o C sobre o A. Olhando para essa equação aqui, professor, eu já estou vendo aqui que o número que está aqui na frente, aliás, estou vendo ou não? Na realidade, não estou vendo. Justamente por eu não ver, é 1. Já estou vendo aqui que o valor do meu A, professor, é 1. E o valor do meu C, professor, é menos 25. Não estou vendo o B, professor. Não estou vendo o B. Então, eu já posso dizer aqui, professor, que o A é 1, que o B dessa equação é zero, e que o C, professor, nessa equação é menos 25. Posso estar calculando a soma e o produto das raízes. Professor, a soma das raízes vai ser igual a menos o B, professor, que é zero, sobre o A, que é 1. Professor, vai dar zero sobre 1, que vai dar... A soma das raízes é zero. Ou seja, o X linha mais o X duas linhas é zero. Mano, mano, né, Gabriel? Se liga, se liga, mano. Se liga que o negócio, nesse bicho de sete cabeças todo, não. Eu acho que, às vezes, é trauma, é trauma. Se você começar a acompanhar, se você tiver uma assiduidade, e, principalmente, na hora que você surgir a dúvida, você perguntar, cara, e vocês estão na época correta ainda, eu não posso deixar para fazer isso tudo lá na frente, quando cair a ficha, que é uma expressão antiga. Tem gente que nem sabe o que é cair a ficha. Ou seja, quando você acordar para a vida, você já está lá perto das oportunidades, professor do vestibular. Agora eu quero. Ih, professor, agora vai dar mais trabalho. Ainda é possível, é. Mas lá na frente, o teu trabalho vai ser maior, porque você tem que resgatar tudo o que você deveria ter feito agora. Então, correr atrás, porque, com certeza, meu filho, você alcança. Se você quiser, dá certo. Prof, letra aqui, professor, produto, produto, C, 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 vai ficar menos 25 sobre o A, que é 1, que dá menos 25. Está aí, professor, de boa. Achei a soma das raízes. Achei o produto, professor, das raízes. Como é que funciona o G-A? Raciocínio. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Por quê? Porque tem que ficar pensando. Eu tenho que pensar em dois números que somados dê zero e eu tenho que pensar em dois números que multiplicados dêem menos 25. Agora, o que acontece? Gente, para dois números, a soma da zero, gente, obrigatoriamente, eles têm que ser números opostos. Tipo, 3 e menos 3, 4 e menos 4, 5 e menos 5, 6 e menos 6. Ou seja, toda vez que a soma de dois números dê zero, professor, obrigatoriamente, esses números têm que ser opostos. Então, tu pensa agora comigo. Pensa em dois números opostos que multiplicados dê 25. Pensa, tu pode ir até testando. 2 vezes 2. Ah, professor, tem que ser o mesmo número? É. Oposto, professor. É o mesmo número, só troca o sinal. 2 vezes 2, 4, não. 3 vezes 3, 9, não. 4 vezes 4, 16, não. 5 vezes 5, 25. Achei, professor. O número que eu estou pensando é o 5 e o menos 5. 5 vezes menos 5 dá o menos 25. E 5 mais o menos 5 são números opostos. Se eu somá-los, o resultado vai dar exatamente zero. Então, o meu x' é 5. O meu x' é menos 5. Acabei a equação. Professor, tem bizu para essa aí, igual àquela anterior? Não é bem um bizu, é um processo. Se você for buscar no livro, no teu livro, na internet, não tem dizendo assim. Resolve uma equação do segundo grau por radiciação. Não, não tem. Esse processo não tem na internet, não tem no livro. É, basicamente, você perceber que quando nós temos uma equação do segundo grau do tipo AX2 mais C, eu posso me utilizar simplesmente de um cálculo, de uma raiz para chegar ao resultado. Minha diretora, deixa eu ver se tem bem aqui. Tem não. Então, faz a gentileza para mim, coloca um slide em branco depois desse aí, depois do slide 11 para mim, só para me passar um bizuzinho para eles logo, já para facilitar, para quem pegar essa aula lá na frente. Pega o livro depois de vocês, tem equação, viu, pessoal da EJA, etapa 5. Pode buscar no seu livro, lá no sumário, procure lá, equação do segundo grau. Eu acredito que de todas essas aulas que nós já tivemos, vocês já sejam capazes de fazer essas equações sozinhos. E, principalmente, vocês já estão conseguindo entender quais são, professor, os caminhos que eu tenho para resolver cada tipo. Ou seja, ali é melhor girar, ali é melhor báscara. Professor, nesse caso aí, que o senhor está aí, nesse caso é melhor, professor, sabe o quê? Radiciação. Como é que funciona esse negócio de radiciação, professor? Muito, muito, muito simples. Quer ver como é que funciona? Obrigado, minha diretora. Cara, você não chegou nessa equação x² menos 25 é igual a zero? Está aqui, professor. x² menos 25 é igual a zero. Que tipo de equação é essa, professor? Essa aqui é do tipo AX2 mais C, que é igual a zero. Quando você tiver uma equação incompleta desse tipo aqui, professor, eu te aconselho a resolver por radiciação. Como é que funciona isso, professor? É só você pegar o C e jogar para o outro lado. Sério, professor? Olha aqui a minha equação. Eu vou fazer x² é igual... Está vendo aquele 25? Vou jogar para o outro lado. É igual a 25. E agora, x é igual a mais ou menos... Esse 2zinho que você está vendo aqui, ele vai se transformar em uma raiz. De 25. Quanto é a raiz de 25? 5, professor. Então, x é igual a mais ou menos 5. Acabou, professor. Toda equação do segundo grau do tipo AX2 mais C. É interessante que você resolva por radiciação. Ou seja, você calcula só a raiz ali do C, professor. Só a raiz do C. Deixa eu ver o que o Gabriel colocou para mim ali. Para C igual a zero, também. Se o C for zero, vai ficar a raiz de zero, que continua sendo zero. Vai dar só uma solução. Vai dar só uma solução. Não é isso? Você pegou a ideia. Todo mundo entendeu? Vamos agora para a bateria de exercícios. Agora, com vocês. Todos esses eram exemplos para vocês recordarem tudo que já foi trabalhado e para que vocês já sejam capazes de escolher um método. Tem ali quatro equações do segundo grau. Algumas delas é possível a simplificação antes do processo resolutivo. Outras não. Professor, todas as equações que eu estou vendo ali, não sei se vocês perceberam isso, mas todas elas são de que tipo, gente? Prof, essas todas, todas, todas é do tipo AX2 mais BX igual a zero. Opa, professor, show de bola. Quando a equação do segundo grau é do tipo AX2 mais BX igual a zero, é aquela que o senhor acabou de apresentar um bisu para a gente. O senhor disse para mim que uma das soluções já é zero. Uma das soluções já é zero. Todas elas. Tipo, se eu for resolver a letra A, ah, professor, o X linha é zero, a letra B, o X linha é zero, a letra C, o X linha é zero, a letra D, o X linha é zero. Ou seja, quando ela é desse tipo, professor, eu já posso te dizer que a primeira solução é zero. Nem preciso fazer conta. Ih, caraca, é mesmo. Professor, se ela é desse tipo aí, eu também já posso achar a segunda solução se o A for um, professor. Se o A for um, até botei assim, ó, se, vou botar aqui embaixo, se o valor de A for um, professor, você pode dizer que a segunda solução é o oposto, eu vou escrever mesmo a palavrinha, vai ficar mais fácil de você lembrar. se o A for um, professor, a tua segunda solução é o oposto de quem, professor? É o oposto do B. Vamos tentar fazer? Conseguiu fazer rápido, não foi, Gabriel? Letra A, professor. Primeiro, dá para simplificar? Dá, professor. Dá para dividir ela toda por 6. Vai ficar X ao quadrado menos... Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tenho ali a letra A Tenho ali a letra A Estava preocupado aqui já Eu digo, bora minha diretora A diretora a gente arruma agora Ela deu certo aqui Ela fez um negócio aqui, rapaz, foi rápido Professor, 6x ao quadrado Menos 12x igual a zero Olhei ali, professor E eu vi que dava Para dividir tudo por 6 Para diminuir a minha conta Mas, tipo assim, se Professor, se eu não ver que dá para simplificar Dá para resolver sem simplificar? Dá Só vai dar um pouquinho mais de conta Então, por isso que a gente coloca aqui Para vocês Que sempre que vocês olharem para uma equação Do segundo grau Principalmente porque eu posso simplificar Qualquer tipo de equação, tá bom? Vocês verifiquem a possibilidade de simplificar Por mais que Ah, professor, eu não gosto de simplificar, não Aprenda a gostar Por quê? É por seu bem Vai diminuir suas contas A não ser que você queira fazer contas gigantescas Olha só Ao invés de nós fazermos a conta 6x ao quadrado Menos 12x Eu vou fazer só x ao quadrado Menos 2x Agora, olha o que massa aqui Prof Eu já vi que o A aqui é 1 Eu já vi que essa equação É do tipo Ax2 mais Bx Que é igual a zero Aí o senhor falou para mim Se a equação que eu estiver resolvendo For desse tipo O senhor já pode dizer, professor Que a primeira solução é zero Opa, já foi Vocês pensam que eu vou fazer conta? Vou, não Olha para mim o A O A é 1, professor Teacher O A é 1, ó De boa, professor O A nessa equação vale 1 E o B, professor Quanto que vale o B nessa equação? Professor, nessa equação O B Ele vale menos 2 Ele vale menos 2, professor O A Ele vale 1 E o B vale menos 2 O que foi que nós dissemos para vocês Sobre a segunda solução? Professor A segunda solução É só tu pegar O Oposto do B O B não é menos 2 Então aqui vai dar 2 positivo Acabou, professor Sério, professor Pode fazer lá no Bhaskara Se você quiser Então a gente consegue resolver Equações do segundo grau Incompletas Do tipo Ax2 mais Bx Na grande maioria das vezes Só olhando Professor, digo uma coisa E se o A não for 1 Eu posso dizer Que a segunda raiz É o oposto do B? Não Mas eu continuo podendo afirmar Que uma das minhas soluções é 0 Eu posso confirmar Tipo assim Depende Se vou Ax2 mais Bx é 0 Quer ver? Vou para a letra B, professor Tenho aqui Ax² Menos 9x Igual a 0 Dá para simplificar Essa daqui? Não, professor Não dá Mas já percebi Que ela é desse tipo Olha, professor Ax2 Eita, ficou feio Ela é do tipo Ax2 Mais Bx Que é igual a 0 Cara, quando o cara me dá Uma equação do segundo grau Desse tipo Eu olho para ela Eu vou só olhando Professor Nem vou resolver Já sei que O x' é 0 Só está faltando O x' Eu já tinha olhado E eu já tinha percebido Que o A é 1, professor Opa, grande Fábio Valeu pela presença, querido Estamos lá Amanhã a gente tem aula Sábado, leitivo Se eu não me engano Eu acho que é o terceiro horário Oficina de Matemática Segundo ano Determinante de uma matriz Tá bom? Se você puder dar uma passada lá A gente está conversando Bastante sobre esse assunto Forte abraço Boa noite, meu querido Prof O x', é 9 positivo Acabou, professor Não acredito, não Acabou Acabou Professor, quer dizer Que se eu fizer Por Bhaskara Vai dar 0,9? Vai Se eu fizer por Girard Vai dar 0,9? Vai E professor? Se eu fizesse ela por Girard O produto Das raízes Ia dar 0 O produto Das raízes Ia dar 0 Aí tinha aquele outro Bizu também, né? Quando o produto Das raízes Dá 0, professor A própria soma E o próprio produto Das raízes Já são As minhas soluções Prof Já foi Letra C, professor Essa aqui dá Para simplificar Essa aqui dá Dá para dividir Professor Por 5 Se eu simplificar Ela aqui Vai ficar X ao quadrado Menos 3X É igual A 0 Professor Ela é Daquele tipo Ó, professor Ela é do tipo Ax2 Mais BX Que é igual a 0 Então aqui Eu já posso dizer Professor Que a primeira solução É 0 E a segunda solução Caso O valor do A Seja 1 E é 1, professor Ó É 1, professor Eu já posso dizer Que o valor Da segunda solução É o oposto do B Ou seja O oposto De menos 3 No caso Vai dar 3 positivo Entenderam? Entenderam? Dúvidas? Se você não quiser Fazer desse jeito Vai lá, professor Pode fazer Para o Bhaskara Tire o delta Que é B ao quadrado Menos 4 Vezes A Vezes C Depois aplica A fórmula de Bhaskara Menos B Mais ou menos Raiz do delta Dividido por 2A Fica a seu critério Fica a seu critério Vamos para a próxima, não é não? Então, está aqui Outro caminho Se você não quiser Fazer assim Eu Te aconselho A ser prático Aí, professor Precisa simplificar? Não, professor Já sei a resposta Olhando para esta equação Professor O X1 É 0 E o X2 Professor Dá exatamente 1 Acabou Sem fatoração Sem precisar de Bhaskara Sem precisar de Ra Conseguiu captar a solução? Não entendeu? Pergunta Coloca lá para mim Se você não tiver entendido É só lembrar Que quando você for achar A segunda solução Não pode esquecer É o oposto Do B Como o meu B ali Meu B Ele é menos 1 Então, nesse caso A tua segunda solução É o oposto de menos 1 No caso 1 Positivo Fechou? Vamos para mais, professor Cara Eu tenho essas aqui, professor Também são equações Do segundo grau Incompletas São incompletas De que tipo Essas aqui? Essas aqui, professor É do tipo AX2 Mais C Que é igual A zero Quando ela for incompleta Desse tipo Eu posso fazer Bhaskara? Pode Posso fatorar? Pode Professor Posso fazer de Ra? Pode Como é que eu Estou te orientando A fazer? Eu quero que Quando ela for Desse tipo Você faça Por Radiciação Por que, professor? É a que vai ser Mais fácil Para você Agora, você pode dizer Que é difícil Se você não souber Calcular uma raiz Quadrada E, professor Tem que saber calcular Raiz? Sim, professor Não é comigo Não Aprende? Aqui, as raízes Que eu vou pedir Que você utilize Não são raízes De números muito grandes Não São de números Pequenos Só que Igual Como foi As anteriores A primeira coisa Que eu queria Que você tentasse fazer Era verificar A possibilidade De simplificar Professor Olha só Se você olhar Todas essas quatro equações Você vai ver Que dá para simplificar A letra A Por 2 Dá para dividir Toda ela por 2 E dá para simplificar Também a letra C Professor A letra C ali Dá para simplificar Por 2 6 8 9 Dá por 3 Professor Dá para simplificar É por 6 logo Dá para simplificar Por 6 logo Dividir tanto 6 por 6 Quanto 216 por 6 E, professor Então Vamos lá fazer A gente vai fazer Todas elas Pelo processo Da Radiciação Por que, professor? Porque ela é desse tipo Aqui, ó Se for desse tipo Se tiver só o A E só o C Se ela for incompleta Desse tipo Eu faço é por radiciação É o que vai me dar Menos trabalho Então Na letra A, professor Eu começaria Dividindo tudo por 2 Esta equação Passaria a ser X ao quadrado Menos 25 Que é igual a zero Como é que funciona, professor? Você pega o C Joga para o outro lado Ele vai positivo Vai ficar X ao quadrado É igual a 25 Esse Doizinho Ele vai virar Uma raiz X Não botei Mais o 2 É igual Sempre Mais ou menos A raiz De 25 Antes que me perguntem Professor Por que ficou Mais ou menos? Você está vendo Aquele expoentezinho 2 Que eu dei o destaque Com marca texto E amarelo? Aqueles expoentezinho 2 Gente É a referência Que nós estamos trabalhando Com a equação Do segundo grau Então Aquele X Que está logo embaixo É um número desconhecido Então Se eu te perguntasse Qual é o número Que elevado a 2 Qual é o número X Que elevado a 2 Professor Dá 25 Tu ia ter duas possibilidades Tu ia ter sempre duas possibilidades Você ia ter uma possibilidade positiva E você ia ter uma possibilidade Negativa Ou seja A minha solução Professor Vou ajeitar esse X aqui É igual A mais ou menos A raiz Eu já escrevi Mais ou menos A raiz de 25 Que dá exatamente 5 Pronto Professor A primeira raiz É 5 positivo A segunda raiz É 5 negativo Pegou a ideia? Vou para a letra B Professor Não Não dá para simplificar Se eu jogo o C Para o outro lado Vai ficar Y ao quadrado É igual a 144 Só dá certo Esse negócio da raiz Se ela for incompleta Do tipo AX2 mais C Tá bom? Professor Esse quadradozinho Ele vai virar raiz Vai ficar mais ou menos A raiz De 100 E Você entendeu? Que aquele quadrado Vira a raiz Professor Y É igual A mais ou menos Quanto é que é a raiz Quadrada De 144 É 12 Professor Então você vai ter O Y1 Igual a 12 E o Y2 Botei linha Botar o 2 Para ficar igual E o Y2 Igual a Menos 12 Pegou a ideia? Não é tão difícil Não Letra C Professor A letra C Dá de simplificar Professor Primeira coisa Você tá numa questão Você tá num problema De equação Do segundo grau É só você seguir Essas orientações Olha pra equação Dá aquela olhada Nela Professor Simplificar ou não Simplificar Isso é a questão Simplificar Professor Dá pra dividir Ela toda por 6 6 dividido por 6 Dá 1 Vai ficar X ao quadrado Menos 216 dividido por 6 Acho que dá 64 Deixa eu ver aqui 216 Por 6 Não 64 não Dá menos 6 vezes 3 18 6 vezes 4 24 É 6 vezes 3 18 Vai sobrar Exatamente Quanto professor 18 19 20 Sobra 3 Professor Baixo 6 6 vezes 6 36 Para 36 Sobra nada Professor O 6 Dividido por 6 Dá 1 O 216 Dividido por 6 Dá 36 Vai ficar X ao quadrado Menos 36 É igual A zero Passa o 36 Para o outro lado Ele vai passar positivo Vai ficar X ao quadrado É 36 X é igual A mais ou menos A raiz de 36 X é igual A mais ou menos 6 Se está vendo Que o procedimento É sempre o mesmo Não muda gente Se ela for do tipo A X2 Mais C Que é igual a zero Gente Faz o raiz Pega o C Joga para o outro lado Professor E se não der para simplificar E eu ter o A ali Professor For um número Diferente de 1 Se você tiver um A Esse A passa para o outro lado Dividindo Como qualquer equação Então aqui Então aqui Professor X linha 6 X duas linha Menos 6 Para fechar a aula Professor Tinha a letra D Dá para simplificar? Não Professor Não dá para simplificar O que é que eu faço? Na minha situação De que tipo é? Professor Ela é daquele tipo A No caso aqui é K Né professor? H2 Menos Mais C Que é igual a zero Que nesse caso Não é uma equação Na variável X É uma equação Na variável K Professor Se ela é desse tipo Professor Se eu pego 121 Passa para o outro lado Vai ficar K ao quadrado É 121 K É igual A mais ou menos A raiz De 121 Aí você teria que saber Tirar a raiz Não é verdade? K Vai ser igual A mais ou menos Quanto é que é a raiz De 121 Professor? É 11 Por que que é 11 Professor? Porque 11 vezes 11 Dá 121 Então nós íamos ter O K' E o K' Duas linhas Professor Deu 11 positivo Deu menos 11 E aí? Agora com vocês Meus amores Vocês têm que escolher O método Mais adequado Para cada tipo De equação No segundo grau Mas se é Para deixá-los Tranquilo Recorde Que para qualquer Tipo de equação Completa Incompleta Você simplificando Ou você não Simplificando Gente Dá para você Resolver Por Bhaskara Que é aquele Que você calcula Delta Repete aí B ao quadrado Menos 4AC E depois aplica Realmente a fórmula De Bhaskara Que é X igual Menos B Mais ou menos A raiz do delta Dividido por 2A Lembrou? Meus queridos Minhas queridas Desejo a todos Um bom fim de semana Uma boa noite Fica com Deus Estou te aguardando Na próxima semana Forte abraço E até lá Tchau, tchau galerinha Tchau